Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Chupa Cana Show, aonde você tem informação com descontração. Espero que vocês tenham gostado dos últimos dois vídeos de vinhaça localizada. Então, se você está gostando do canal, não deixa de curtir, compartilhar, mandar para o seu amiguinho, para quem gosta de cana, na verdade. Beleza? Bom, qual que vai ser a temática de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre custos de CTT, corte, transbordo e transporte, em cana-de-açúcar e como é que está a evolução, a tendência, o que aconteceu, na verdade, nos últimos anos. É por isso que se chama o que você acha que caiu, subiu ou está mantendo. Se olhar do ponto de vista da nossa sensibilidade, só sobe. Mas é isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então, um beijo para vocês que estão assistindo e vamos para a análise. Manda a vinheta aí! Moçada, dando início, então, aqui à nossa análise, peço gentilmente para o pessoal da edição colocar, portanto, aqui o nosso slide. O que nós temos aqui? Bom, e acho que para a primeira, não vou dizer nem correção, mas colocar uma pimentinha a mais para você entender, né? Quando eu falei custo de CTT, o que quer dizer o CTT? É todo o processo de retirada da matéria-prima do campo até chegar na indústria. Então, apesar de ser um termo mais genérico, né? CTT, entenda também como a estrutura de transporte... Transporte não, a estrutura de apoio atrelada aqui, tá? Então, é o corte, o transbordo ou carregamento, você chama do jeito que você quiser, transporte mais o apoio. É tudo isso estar contemplado aqui dentro do CTT, beleza? Outro ponto que é importante, esses valores que já estão sendo apresentados em que eu vou fazer a discussão, eles referem-se à região centro-sul do país. Então, eu estou falando ali, né? São Paulo, Coiás, Mato Grosso do Sul, enfim, basicamente fora a região nordeste, né? Que apresentam valores diferentes, até pela caracterização e maior intensidade da utilização de mão de obra, principalmente aí no corte, tá? Então, dá para fazer esse tipo de análise também para a região nordestina de produção de cana, mas aqui a gente vai focar no centro-sul, tá bom? E antes também da gente falar das tendências e do que aconteceu efetivamente, o que estão dentro desses valores? Esses valores do CTT referem-se a custos operacionais. O que são custos operacionais? São custos que você vê sair do bolso, né? É, efetivamente. Então, combustível, manutenção, salário de operador, enfim. Coloca aí uma composição de todos os custos que você eventualmente vem à mente, inclusive os valores, por exemplo, de manutenção de entre safra, está aqui dentro. O que não está dentro desses valores? Custos com depreciação e custo de capital, que estão fora da análise, porque o nosso objetivo é, sobretudo, fazer aí uma análise do ponto de vista operacional. Beleza, meu filho? Então, feitas estas considerações, depois se você quiser de novo, printa a tela, anota o que eu vou falar aqui para você poder utilizar até as nossas referências. O que nós observamos? Que o custo do CTT, o custo do sistema de colheita como um todo, saiu da casa aí de R$24, R$25 por tonelada da safra 2012-2013, ou seja, grosso modo, há 10 anos atrás, e foi aí para a safra 21-22, para a casa dos R$40 por tonelada. Então, se você observar, nós tivemos uma crescente nos últimos anos aí do custo do CTT, dá umas travadas na língua de vez em quando, mas não tem problema. Nós tivemos um aumento e isso vai muito em linha com a sensibilidade que nós temos no dia a dia. Puta, o custo do CTT só sobe, beleza? E depois nós vamos discutir isso nas provocações aqui da temática do vídeo. Exceto, se você fizer esse recorte histórico, só teve dois anos aí do ponto de vista desta análise que nós estamos vendo, que diminuiu, que foi a safra 19-20 e a safra 20-21. E o que será que está incluso nessa porquê dessa diminuição? Bom, da mesma maneira que eu tenho o que está sendo composto, os fatores de custo, aqui também eu tenho outras questões que acabam refletindo no custo. Por exemplo, desempenho melhor ou pior do meu maquinário. Ou então, e uma coisa que impacta nisso, esse canavial, essa máquina, ela está operando num canavial menos ou mais produtivo. Justamente é o nosso próximo slide que eu vou pedir para a edição colocar. A questão da produtividade, ela impacta muito nos custos e é o que nós vamos ver aqui agora. Então, o que eu tenho aqui? O mesmo slide. Faz um jogo rapidinho aí, edição, para mim. Sem a linha amarela, com a linha amarela. Por favor, para o pessoal ver que a parte de custos é a mesma. A única coisa é que agora, nessa sequência, eu estou colocando uma análise da produtividade. E aí a gente vê o impacto. Então, eu vou pegar onde está mais gritante aqui, a safra 20, 21 para 21, 22. Então, por que aumenta tanto? Porque a produtividade, principalmente, saiu de 81, foi para 70 toneladas por hectare. E aonde que isso é importante? Meu amigo, os mesmos 6.666 metros lineares que a tua máquina vai caminhar, vai gastar, de certa forma, o mesmo diesel. De certa forma, a gente sabe que tem algumas variações, mas ela caminha à mesma distância. O mesmo funcionário que você, o mesmo operador que você está colocando ali na operação, só que agora ele vai ser diluído por uma menor quantidade de cana. Então, justamente, esse é o principal fator. Fica muito evidente da safra 20, 21 para 21, 22, a importância da produtividade. A importância da produtividade nos custos de maneira geral. Se você olhar também, da 19, 20, da 20, 21, que eu fiz o recorte antes dessa fala aqui que nós colocamos, veja que o custo, ao contrário do que aconteceu desde 2012 até 2018, chega na safra 19, 20 para 20, 21, ele cai. E veja que não é coincidência em que você tem um aumento ali da produtividade. Tá? Então, assim, se você olhar sob essa ótica, e eu acho que agora o próximo slide, ele fica mais evidente ainda. Tá? O pessoal da edição faz esse pequeno recorte e já emendam no outro aqui. Tá bom, filho? Se quiser colocar isso no vídeo, não tem problema também. O que nós temos aqui, gente? O que nós temos aqui? Porque talvez, às vezes, não fica claro como a produtividade é importante sob a lógica que eu falei antes. Mas se a gente pegar o outro slide, esse daí que tem um gráfico de dispersão, certo? São as mesmas informações que eu tenho no slide anterior. Eles só estão dispostos e ilustrados de uma maneira diferente. Então, olha a importância aí de você manejar um pouco os gráficos, né? O que eu tenho no eixo Y ou na vertical? Eu tenho o custo de CTT. E o que eu tenho ali no eixo X ou na horizontal? Eu tenho a produtividade. Então, veja como é claro que maiores valores de produtividade, eles tendem, eles reduzem os custos da operação. Tá vendo ali? O que que tá o 21, 22 e o 18, 19? Eu não coloquei as legendas dos números, eu coloquei ali pra você ver e posicionar as safras. Então, qual que fica a minha sugestão se você quiser um negócio mais completo? Printa a tela anterior, printa essa e depois você imprime isso aí e faz o comparativo. Beleza, meu filho? Aí você vê assim, pô, botão, bacana mesmo. Então, a gente vê realmente que na safra 21, 22, onde eu tenho a menor produtividade dessa amostra que está aí, é onde a gente teve os maiores custos de produção. Aí você fala assim, pô, tem dois aqui que saem um pouco mais dessa tendência, certo? Se você pegar ali a safra 12, 13 e 14, 15. Porque se realmente fosse apenas a produtividade, né? Isso aí teria que ser uma retinha completa, tá? Então, assim, você tem uma série de coisas que impactam o CTT. Mas, de cabeça, o que eu lembro, né? Nesse período de 12 a 15, que é extremamente importante, né? Não sei se vocês se recordam, mas esse período foi o período do governo Dilma, onde houve o congelamento do preço dos combustíveis para reter a inflação, né? Então, o que acontece? De certa forma, esse custo fica estagnado. E a gente sabe que custo de diesel é extremamente importante no processo de CTT, né? Seja no uso da colhedora, do transbordo, mas também nos caminhões que fazem o transporte. Então, assim, tem uma série de pontos que a gente pode levar em consideração nessa análise, mas acho que o principal que faz com que essa tendência seja um pouco mais quebrada, além da produtividade, é justamente aí o valor, a questão do congelamento de preços dos combustíveis neste período. Beleza? Pois bem, mas até agora, pessoal, acho que o mote desse vídeo também é a gente discutir, porque tem uma provocação inicial, né? O custo de produção, no caso do CTT, ele está subindo, se mantendo, né? Ou está diminuindo? E como a gente viu aqui, né? Parte da análise feita até agora, ele está subindo e ele está intimamente relacionado com a questão da produtividade, certo? É aí que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente faz comparativos a título nominal, as coisas realmente elas tendem a subir, certo? Acredito, né? De novo, eu estou gravando esse vídeo em outubro, que você, para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, para o seu neto, você comprou um pacote de figurinha recentemente, né? E aí você vai falar, meu Jesus amado, olha o valor do pacote de figurinha, né? E na minha época, quando eu era moleque, pelo menos eu era moleque, né? Cusava 50 centavos. Por que você não pode fazer esse comparativo direto? Porque você tem o processo de inflação no meio do caminho. Tem diversos exemplos nesse sentido. Valor da caixa de cerveja, Kinder Ovo, aquilo que você quiser, tá, meu filho? Então, o que vem na sequência? É uma bosta fazer aqui, porque o celular ele trava, e aí eu tenho que ficar abrindo. O que nós temos nesse outro slide, que não de maneira proposital, na verdade, está com as cores da nossa bandeira? O que eu tenho aqui, meu jovem? Eu tenho os mesmos dados que eu mostrei até agora para vocês, só que há valores reais. O que é valores reais? A turma de economia coloca uns nomes maravilhosos. É eu pegar e inflacionar o valor de 2012 e 2013 para valores de hoje, tá? O pessoal chique gosta de falar isso, que são os valores deflacionados também, tá? Então, como é que se interpreta? É como se em 2012 e 2013, aquele valor que estava de 24 reais por tonelada, ele, a valores de hoje, é como se fosse 55 reais por tonelada, tá? Então, o que nós fizemos? Nós inflacionamos os valores daquela época para valores atuais, certo? E olha ali qual o indicador que a gente utilizou. Nós utilizamos com base o IGPM. Se você está perguntando, mas por que o IGPM? Se entra em contato com o PSED, a gente tem um time de economistas, vocês podem falar diretamente com eles. Agora, vamos ao que interessa, meu filho. Olha como é que fica a valor real, a evolução do CTT, né? Ou do sistema de colheita nos últimos anos. Eu consigo afirmar que o custo de CTT, ele está subindo? Veja que não, né? Veja que ele está numa certa manutenção, pelo menos de 2012 até 2019. Aí, 2019 e 2020, ele baixa um pouquinho. 2021, ele baixa mais ainda. E agora, na 2021 e 2022, ele começa a subir. E se você observar, talvez agora a relação com a produtividade ficar mais clara ainda, veja que a hora que eu tenho uma diminuição mais acentuada é onde eu tive um aumento de custos mais acentuado. Beleza? Então, assim, olhando do ponto de vista de custos reais, o custo de CTT, olhando aqui, né? Ele vem se mantendo com uma tendência, inclusive, de queda. Aí você vai falar assim, botão, não é possível. Por que disso, né? Como eu disse, existe uma série de fatores que você pode colocar aí na peneira dessa análise. Mas eu acho, principalmente, é que a turma está fazendo o CTT de maneira mais eficiente, certo? Se você pegar aí o processo de mecanização mais intenso no setor, ele começou a partir de 2003, 2004, foi onde nós tivemos ganhos mais significativos. E aí a moçada tomava pancada pra cacete, né? O pessoal mais velho de usina vai poder aí depois refletir que o processo, de maneira geral, melhorou muito, né? Conseguiu-se aumentar, por exemplo, o tiro de colheita, o pessoal está mais qualificado do ponto de vista de operador pra conseguir retirar mais a matéria-prima. Nós tivemos evoluções tecnológicas na gestão da frota, certo? Os nossos queridos amigos da Solimftec, por exemplo, né? Que ajudou muito aí na gestão e na otimização. Então, assim, para pra pensar na quantidade de melhorias que nós tivemos no processo de colheita. Isso acaba refletindo em máquinas colhendo mais por dia, por safra, que acabam mitigando do ponto de vista real o meu custo de produção, né? Então, apesar dessa análise nominal, se olhar que o custo do CTT só aumentou, né? Saiu de R$25,00, R$26,00 para 40,00, né? Na verdade, o que aconteceu foi uma manutenção com uma tendência até de queda em função da melhoria do processo. Então, assim, às vezes toma um pouco de cuidado nos racionais que você eventualmente venha a ter, porque o que está acontecendo é que está melhorando, ao contrário do que muita gente acha que está piorando. Certo, meu filho? Bom, eu provavelmente devo ter esquecido de fazer alguma análise, é por isso que você tem a possibilidade de deixar os comentários aqui embaixo, compartilhar, pedir vídeo, a gente pode eventualmente fazer com base nas sugestões que vocês deem. Beleza, pessoal? Partindo para os finalmentes, a análise, na verdade, já acabou. Se quiser interromper o vídeo agora, não tem problema nenhum, tá? Nós vamos fazer de novo aqui, ó, o Jabá do Calcula Cana. Está disponível tanto para Android como para iPhone, basta você entrar na loja do seu aplicativo e fazer o download. Tá bom, meu jovem? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha agregado alguma coisa no seu dia a dia, nas suas conclusões e futuramente, talvez, nas suas decisões. E é isso. Então, se você gostou, de novo, joia, compartilha, assina, coloca o sino aí para você receber aqui os nossos vídeos e fica ligado também aí no radar escuro energético, nas coisas que o PCS de projetos traz, porque tem informação sendo atualizada de maneira constante. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Valeu!